De novo, meus amigos! Olha, eu vou fazer uma comida hoje, que é peixe, tá? É o rubalo, a gente pode fazer com bacalhau também. Quem me ensinou foi a dona Aparecida, que eu conheci na casa de um amigo. Vou mandar pra ela, pra ver se eu fiz bem. De repente ela fala que tá certo, mas eu vou fazer do meu jeito, tá bom? Obrigada, Aparecida! Então, vamos lá! É peixe com cebola roxa. Ela fez com bacalhau, que tava uma delícia. Mas eu vou fazer com peixe, tá bom? Que é o rubalo. Agora eu vou fazer o molho que vai. Azeite. Deixa esquentar o azeite. Eu pus baixo, porque esse fogo é muito forte. Cebola roxa, cortada em rodelas. Olha cá! Bonito isso, né? De quartzo rosa, cebola roxa. Colocar sal na farinha. E um pouco de limão aqui. Vou pôr um pouquinho de pimenta aqui também. Você tempera o peixe antes, né? E um pouquinho de limão também. De limão simples, tá? Então, esse já vou preparando. Aqui, você vai colocar azeitona verde. Azeitona verde e azeitona preta. Ó, pouco sal, porque as azeitonas estão saguadas. Tanto que cozinhe aqui, eu vou fazer já a fritura aqui, tá? Azeite. Você pode também colocar óleo, tá? Eu gosto do azeite, mas vocês podem colocar óleo. Será que eu apaguei? Não. Pois bem pequeno. Esse fogo tá... Não tá esquentando aqui, por quê? Não esquenta. Duas folhas de couve. A minha amiga cozinheira, ela fez porções separadas, tá? Cada uma a sua. Então, ela cortou e fez redondo com o bacalhau. Eu vou fazer inteiro aqui, porque lá a gente era muitas pessoas, entendeu? Então, pra não ficar correndo, tá separado. Isto, vou colocar aqui, no meio. E esse, já vou colocar aqui. Fiz umas torradas, bem torradinha, pra quem gosta. E umas menos torradas, tá? Olha. Olha, a minha amiga parecida, ela... Ela fez separado. Cada pedaço de couve, ela cortou e pôs um por um. Mas eu fiz assim, porque tanto dá na mesma, menos trabalho, tá? Tá bom? Então, eu fiz o balo. Você pode fazer com bacalhau. E com outro peixe também. E com carne também, tá? Então, um prato novo pra vocês. Não esquece, se inscreve no meu canal. Ative o sininho. E entra no meu Instagram, que tem sempre, todo dia, de novidades. Tá? Tchau! Tchau! Tchau!